Aprendam a pescar pessoal, não esperem que alguém te dê o peixe, ou seja, aprendam a pescar. O que quer dizer isso? Eu posso te dar todas as receitas do mundo, eu falo isso em continuação, continuamente. Eu falo sempre essa coisa, seja nos vídeos, nas lives, uma receita, William, não serve de nada. Não serve de nada por quê? Porque, justamente, por exemplo, a pergunta que fez o dar, disse, ah, mas me deram uma receita, mas eu depois tenho que trabalhar para um freezer de casa. E essa receita no freezer de casa fica dura como uma pedra e o cliente se desculpe, se lamenta que não consegue, tem que esperar 20 minutos para o serviço ficar cremoso. E aí, e aí, o que fazemos? Vai buscar outra receita para a temperatura, quem pode dar outra receita para que a temperatura, ou outra? Ipotesi, não? Dizemos, eu trabalho com minhas vitrinhas, trabalho com esse freezer com balde, e me deram uma receita e no meu freezer, ou na minha vitrine essa receita é mole, ou é dura, ou não gosto porque é pouco cremosa, é esfarela, ou seja, pode acontecer decenas de coisas. É pouco doce, é muito doce. Ou seja, se estou sempre atrás de receita, um momento que tenho um problema, eu não sei como resolver esse problema, infelizmente, para resolver os problemas, precisamos de conhecimento. O conhecimento nos leva depois a criar. É, ou outra hipótese, ah, me deram uma receita, mas o custo dela é caro, ou na minha região não encontro esse ingrediente em particular que está naquela receita. Vou substituir o outro. Rebe, o que faço? Vou pedir outra receita? Não, gente. Aprendam a pescar, aprendam a fazer suas receitas, a conhecer os ingredientes, a merceologia dos ingredientes que a gente fez ontem, para mim é algo fundamental, ou seja, conhecer o ingrediente é algo fundamental, porque só através do conhecimento do ingrediente eu posso depois criar determinadas receitas. A data, repito, a quê? Ao meu público, ao meu bolso, à minha vitrine, a resolver meus problemas, aos ingredientes que encontro na minha região. Muitas vezes, ah, encontrei uma receita, tem creme de leite. Ah, não encontro creme de leite na minha região. E aí, o que faço? Vou pedir outra receita na internet? É melhor saber a forma de trocar um ingrediente para outro, sem perder estrutura, cremosidade, sem ter um sorteço duro, molle. É isso um pouco, não? Digamos, o que mais importa para mim, pois cada um na vida faz a escolha que quer. E aí, o que maisfo? E aí? E aí? Legenda Adriana Zanotto